O festival reuniu participantes de 4 a 15 anos, evento para os atletas da cidade de Pato Branco, que estão se habituando a um local competitivo. 100% das academias de jiu-jitsu estão aqui com as suas crianças para confraternizar, fazer lutas. Muitas é a primeira vez que estão competindo, então é um festival com esse objetivo. 120 atletas pequenos, de 4 a 15 anos, estão todos animados e o objetivo é esse, é interagir todas as equipes e todas as crianças, que é aí que estão os futuros campeões. O primeiro festival Kids de Jiu-Jitsu aconteceu no ginásio esportivo do bairro Industrial em Pato Branco. Familiares compareceram para apoiar os competidores, além de treinadores, comissão técnica e arbitragem na função tática. O festival foi idealizado também com o propósito de promover a modalidade. Há 20 anos a gente vem trabalhando, desenvolvendo o jiu-jitsu e de passo em passo vem crescendo e nunca tivemos tantas crianças treinando jiu-jitsu quanto hoje. Então tudo tem para expandir, crescer, termos campeões brasileiros, mundiais e mais. E fazer nós aqui em Pato Branco um exponencial desse esporte. Teve medalhas para os atletas que subiram ao pódio do primeiro festival Kids de Jiu-Jitsu. O evento proporcionou aprendizado e alegria a todos que acompanharam.